Nesse vídeo, eu vou te mostrar como personalizar um caderno com tecido e voltar às aulas em grande estilo. Então, vem comigo! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Samanta. Sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu trouxe uma proposta bem legal de volta às aulas em grande estilo. Eu acredito que, assim como eu, muitas pessoas gostam de começar o ano com um caderno novinho e muito bonito, não é verdade? E se esse caderno for personalizado por você mesmo, o torna ainda mais especial. Eu tenho aqui um modelo de um caderninho que eu personalizei com tecido o ano passado. E ele ficou uma gracinha. Eu amei o resultado. E não é difícil de fazer. Vamos conferir quais são os materiais necessários? Para fazer o seu caderno personalizado, você vai precisar de um caderno. Eu escolhi um pequeno, mas você pode utilizar um grande também. Bem, esse aqui tem 96 folhas e é de capa dura. Um pedaço de tecido, o tecido que você tiver em casa, nas medidas de 30 por 35. Se você quiser um caderno fofinho, você vai precisar de manta acrílica. A manta acrílica é que dá o aspecto de fofinho no caderno. Papel. Dois pedacinhos de papel. Aqui eu vou usar papel canson, mas se você tiver em casa papel cartão, é bem melhor porque ele fica muito mais durinho para fazer a parte interna do caderno. Essa parte aqui, ó. E nessa parte, você também vai precisar de mais retalhos de tecido para encapar esses pedacinhos de papel, tá bom? Pincel. Se você quiser decorar o seu caderno com fita de cetim, você vai precisar de fitas. Tesoura. E cola branca. Eu vou usar a Cascorex, mas eu coloquei no copinho para ficar mais fácil de colocar o pincel e passar no caderno. Vamos começar a confeccionar o nosso caderno? O primeiro passo é passar cola no caderno para colar a manta acrílica, porque eu escolhi fazer um caderno fofinho. Então, eu vou esticar a manta acrílica primeiro, colocar o caderno aqui. Ver certinho. Aqui, a manta acrílica, vocês podem perceber que eu cortei bem rente ao caderno, tá? Porque eu vou colocar o tecido depois, por cima. Então, nós vamos começar aqui passando cola no caderno. Depois de espalhar bem a cola, nós vamos cobrir esse caderno com a manta acrílica. E fazer a mesma coisa do outro lado. Depois de colar as duas partes da manta acrílica, olhem só como que fica. Nós vamos fazer o próximo passo. Nós vamos colar o tecido por cima. Então, eu vou abrir o caderno, posicionar aqui de uma forma que eu veja que dá para sobrar um espacinho aqui em cima, embaixo e nas laterais, para fazer a colagem. Depois, nós vamos cortar as pontinhas desse tecido para a colagem ficar melhor ainda. Então, eu vou cortar aqui. Dessa forma. E fazer isso nas outras pontas também. Depois de cortar as pontas, nós vamos começar a colar. Eu vou começar pela parte de trás do caderno. Então, eu vou passar cola aqui e puxar esse tecido aqui, dessa forma. Vocês podem perceber que aqui, eu vou precisar dar um cortezinho no tecido para encaixar o pano aqui, ó. Então, eu vou começar aqui embaixo. Para colar a próxima parte, dessa forma aqui. E assim, eu vou fazer na parte de cima também. Vou cortar aqui em cima, para poder colar aqui desse outro lado e passar para a parte da frente do caderno. Então, eu vou virar o meu caderno e vou fazer a mesma coisa. Pronto. A parte de trás já está colada. Então, eu vou passar para a parte da frente. Bom, pessoal, já estou aqui com o caderno colado nas duas partes, na parte da frente e na parte de trás. Olhem só como o caderno já fica uma graça, não é mesmo? Mas, nós vamos fazer o acabamento desse caderno. Lembram daquelas duas folhinhas, pedaços de papel que eu comentei com vocês no início do vídeo? A medida desses pedacinhos de papel, aproximadamente é de 13,5 por 20. Então, nós vamos encapar esses pedacinhos de papel com tecido também. O mesmo tecido ou uma cor diferente, se você preferir, tá? Mas, se vocês observarem que esse pedacinho está muito rente do caderno de vocês, vocês podem ir ajustando de acordo com a vontade de vocês, certo? Para adiantar o vídeo, eu já encapei os meus dois pedacinhos de papel com o tecido da mesma cor da capa, tá? Então, eu escolhi dessa forma e vou fazer a colagem, certo? Se você quiser colocar fita de cetim, o momento é agora, antes de colar esses pedacinhos internos. Você pega a fita de cetim, passa a cola, pode ser cola branca ou cola instantânea, passa a cola na fita e gruda dos dois lados, dessa forma aqui, tá? Gruda para colocar essa parte interna por cima e não mostrar a fita de cetim. Eu não vou colocar a fita de cetim nesse, porque eu quero um mais simplesinho. Então, eu já vou colocar as capinhas, as contracapas por cima, direto. Então, eu vou primeiro fazer na parte da frente agora, eu vou virar a contracapa e passar cola com o pincel, ir espalhando. Depois de passar a cola por todo o pedacinho de papel, nós vamos abrir o caderno e fazer a colagem. Se você quiser, você pode colocar até prendedores nas pontinhas para ir colando parte por parte, tá? Mas aqui já está colado, olhem só. Vou fazer isso na parte de trás também. Bom, pessoal, e o resultado final do nosso caderninho personalizado com tecido é esse. Olhem só que lindo, que delicado que fica o nosso caderno, tanto por fora como por dentro. E caso vocês queiram, vocês podem colocar as fitas de cetim, como eu mencionei com vocês. Aqui nesse caso, eu coloquei até um fuchico de fita de cetim. Ele é encapado por dentro também, ó, forradinho e fica um charme. Voltar às aulas vai ser em grande estilo. Eu amei o resultado desse caderno. Me diz aqui nos comentários o que você achou também, que eu quero muito saber. Se você gostou, não esqueça de clicar em gostei. E se você é novo ou nova por aqui, aproveita para se inscrever no canal. Bom, um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!